E aí, pessoal! Draco aqui pra mais um episódio de Clay Folk aqui com vocês no canal. Vamos continuar aqui, então, construindo a nossa base, tá? Nesse episódio, pessoal, eu quero tentar botar nossas coisas de Forja aqui pra dentro, tá? Pra gente poder estar utilizando o aquecimento dela já na base. Então, primeiramente, vamos começar aqui fazendo uma parte pequenininha, só pra gente poder estar guardando esses itens pra dentro, né? E também começar a utilizar o aquecimento dele pra deixar a base mais quentinha, o pessoal não reclamar tanto de frio aí, né? Então, a gente pode já começar aqui até cavar um caminho aqui por trás também. Então, deixa o pessoal fazendo isso aí pra gente. Por enquanto, deixa eu dar uma olhada de uma coisa, tem que pegar garos, né? Nossa, tá faltando um tanto de recurso aqui, hein? Vamos começar, então, primeiramente aqui pegando bastante garos daqui. Pode coletar tudo que tiver de garos aí. Tá faltando feno, né? Tá faltando feno pra gente poder fazer mais cordas e fazer as roupas também que a gente vai aprender. Pega esse tanto de feno aqui. É o suficiente por enquanto. Pegar mais um pouquinho de argila que eu vou usar pra fazer umas coisas ali na frente também, que vai ser umas paredes, umas coisas dessas aí. Você aqui, pode cancelar você, faz isso aqui só. Repete o processo, né? A gente aprendeu a fazer mais uma roupa nova. Manto, saco de pano. Protege da chuva e fornece calor, mas dá coceira e é feio. Tudo bem, a gente vai usar também um pouquinho. Deixa o pessoal aprendendo a fazer isso aí, né? Eu tenho que fazer aqui pra gente, tem que fazer essas coisas aqui, né? Deixa o pessoal produzindo isso aí pra gente, que daqui a pouco a gente faz a nossa forja de catalão aqui já pra botar pra dentro da nossa casinha aí e ficar de boas. Suporte de peles. Vamos botar nosso suporte de peles aqui também. Vou aproveitar, já vou trazer nossos itens aqui pra dentro, pra não ficar no sol, né? Não ficar na chuva. Então, leva essas coisas aqui pra dentro, né? Que é a nossa ponte de comida. Deixa o pessoal carregando isso aí lá pra dentro da nossa casinha aqui, nosso primeiro quartinho, né? Certo. O que mais que eu posso fazer aqui é coletar um pouco de comida e já me preparar pra fazer também as nossas primeiras placas pra poder estar trazendo o pessoal pra dentro de casa, os visitantes pra dentro de casa. mesmo que eu ache que eu vou fazer primeiro quarto, né? Eu acho que eu vou fazer primeiro quarto pra eles, pra depois eu fazer isso. Porque se eu deixar eles sem comida e sem um bom cômodo, né? Sem um bom cantinho pra eles poderem dormir, eles vão começar a reclamar e vão sair com um ponto mais negativo do que entrou na nossa base. Então, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Vou esperar mais um pouco. Aí eu faço isso aí depois. Deixa eu aproveitar também. Deixa eu cancelar esse negócio de comida aqui, porque isso aqui não precisa ficar mais aqui fora, né? Pode ficar lá dentro só. Já vai ser bom pra gente ter um pouquinho de pele novas aqui. Protege da chuva é quentinho e fedorento. Você é o quê? Bem quentinho e fedorento. Túnica de pelagem quentinha e fedorento. Vamos fazer uma dessa aqui. Fazer uma pele de cada aqui, ó. Só pra aprender mesmo. Pra gente aprender a fazer novas roupas, né? Tem que pegar mais peles. Mais peles. Mais peles. Eu vou pegar coelhos. Vamos caçar coelhos aqui, então. Pode caçar esse coelho. Pode caçar esse coelho daqui também. Certo. Tem mais algum coelho aqui por cima que eu posso pegar fácil? Aqui por cima não. Então tá de boas. Pega dois coelhos ali. Vai dar um pouquinho de pele. Beleza. Deixa eu aumentar aqui. Já tá na velocidade mais alta, então tem que fazer. Tem que realmente esperar o pessoal trabalhar, né? O que eles estão fazendo? Cadê o povo daqui? Cadê o povo daqui? Eles estão coletando o quê? Estão coletando alguma coisa aqui, hein? Algum item aqui que eles estavam pegando. Não sei o que que é. Mas beleza. Deixa eles trabalhando nessa parte. Eu queria que eles cavassem essa parte aqui logo pra mim. Pra poder estar abrindo isso aí e botar nossas coisas pra dentro, né, cara? Vocês estão atrapalhados, hein? Todo mundo atrapalhado aqui. Comida. Ninguém veio fazer nossa comida aqui. Vai estragar. Eu tô até pensando em trazer isso aqui pra dentro também. Será que eu já consigo trazer isso aqui pra dentro? É que tá faltando espaço, né? Nossa casa tá pequena aqui. Mas eu podia trazer pra dentro já. Botar aqui nesse cantinho assim, ó. Que pelo menos não ia pegar fogo em nada, né? Então, vamos trazer isso aí pra dentro também. Pra gente poder fazer a comida aqui. Já manter o aquecimento em nossa base, já, né? Porque a gente tá no verão. A gente vai passar pelo outono e chegar na primavera. Então, a gente tem dois meses aí pra se manter vivos aqui, né? Certo? Deixa eu ver uma coisa. Vou esperar aqui, então, a noite passar, pessoal. E daqui a pouco eu volto pra gente não ficar aqui só esperando eles dormirem, tá? Beleza, então, pessoal. Um novo dia aqui. A gente aprendeu, então, a fazer o letreiro. Vamos fazer, vai. Vou esperar, mas vamos fazer isso aqui de uma vez. Já pra começar a trazer pessoas aqui pra nossa base, vai. Bota esse negócio aqui na frente mesmo, assim, ó. Depois a gente vai trocar, né? Vamos fazer aqui também um pouco de corda. Aqui tá faltando cordas. Vamos fazer também mais um machado. E uma foice. Isso é isso, eu acho, por enquanto. Tá? Vamos aumentar a velocidade, né? Pra dar tempo de fazer tudo. Deixa o pessoal aqui socializando entre eles. Eles estão conversando bastante. É muito bom que eles vão criando relação entre eles. Porque aumenta bastante a felicidade, tá? E quanto maior a felicidade, maior o conforto, maior vai ser a chance da gente ter bebês. Né? E a gente vai poder estar aumentando mais o nosso crã aqui. Na nossa vilazinha medieval. Certo? Tá faltando o quê pra construir? Tá faltando pedras. Tá pegando pedras. Tá de boas. Tá de boas. Tá cheio de pedra ainda. Tem muita coisa pra coletar aqui, então... Eu só queria que o pessoal cavasse aqui, né? Vocês não são cavadores bons, hein? Cavem aqui pra mim. Prioridade mais alta que tem. Porque eu quero primeiramente abrir aqui, né? Pra gente poder estar fazendo nossa casa. Depois eu me preocupo em fazer o restante das coisas que tem que fazer. Deixa eu botar aqui pra fazer vocês. Pode repetir o processo. Então, já tem nosso ponto aí de cozinha pra dentro de casa. Deixa eu ver também como que tá o aquecimento aqui. 17, 22 graus pra fora, hein? 23 o caso. Ok. Tá de boas. A gente vai manter aquecido aqui depois. Deixa eu ver uma coisa. Como que ficou? 19. Tá chegando em 20 graus aqui, então tá bom assim pro pessoal poder dormir. A única coisa que eu vou ter que fazer é fechar aqui rápido, né? Pra eles poderem não perder esse aquecimento, né? Cara, eu não tenho ninguém que seja bom de mineração, não é? Mineração. Deixa eu ver vocês. É todo mundo básico aqui, né? Pode ser você aqui no máximo, vai. Assim, beleza. Nosso minerador aí. Certo? Então tá minerando aqui pra gente. Começou a fazer um pouco de mineração. Isso aqui é perfeito pra gente poder trazer essas coisas aqui pra dentro logo de uma vez, né? E fechar essa parte aqui também pra gente já começar a montar nossa casa. Eu vou botar uma parede aqui desse lado. Vou começar a botar uma parede aqui, então. Começar a reformar nossa casa aqui por dentro na montanha, né? Pra já mudar isso aqui pra uma casa realmente, né? Pode botar aqui também. Coisinha. Aprender a fazer piso de ladrilho. Perfeito. É isso que eu quero mesmo. Pode fazer mais um pouquinho de carvão aqui pra gente. Pode fazer mais 40 carvões. Tem que fazer também tijolo. Vai fazer daqui a pouco tijolo, que a gente vai precisar pra fazer a forja de cartão, né? Não vou fazer os outros letreiros. Por enquanto, é só isso mesmo. Comida. A gente vai ter que pegar mais comida? Tem 4 dias de comida. 4 dias de comida, eu acho que não dá pra mais pessoas. Vou pegar mais um pouco? Porque vai chegar um pessoal aí da viagem e eles vão comer bastante, né? Então, pega mais frutinhas aí. Deixa o pessoal construindo. Já acabou aqui. Já ligou as nossas casas. Então, eu vou fechar vocês. Beleza? Enquanto isso, eu vou cavando aqui também. Cadê? Cavação. Vamos cavar aqui também. A gente vai cavar essa parte aqui pra conseguir um novo cômodo dessa parte. E vai ser por aqui. Vai ser 1, 2, 3, 4. E aqui pode ser... Embaixo? Sim, até embaixo. Até embaixo. Deu certinho. Perfeito. Perfeito. Pode cavar aqui também, gente. Pra abrir espaço aí pra poder sair, né? Beleza. Parte do telhado. Deixa eu dar uma olhada no telhado aqui. Tá faltando bastante telhado, hein? Vamos fazer o nosso telhado de pedra. Tem que esperar o pessoal construir primeiro, né? Então, pode fechar aqui por enquanto. Depois a gente começa aqui a fazer o telhadinho aqui também. Só pra gente conseguir, né? Já trazer nossos materiais pra cá. Como eu tinha falado pra vocês antes. Na verdade, eu podia já ter começado a trazer, né? Deixa eu rotacionar ele aqui pra cá. Bota um aqui. Você aqui. Pode trazer aqui pra cá também. Dá um espacinho. Bota aqui. Vou botar mais uma forja de carvão aqui dentro. Mais uma forja de criação de cerâmica aqui também. Pra gente criar... Produzir bastante, né? Pra ter bastante produção de materiais aqui dentro. Certo. Então, terminando de construir. Perfeito. Forja de catalão daqui a pouco tá pronta. Vou botar aqui pra fazer um tijolinho. Vou botar aqui pra fazer mais um carvãozinho. Só pra começar a aquecer aí um pouco. Não quero fazer. Não vou fazer ainda. A notificação que não para, mano. Não para de vir a notificação. Comidas. Comidas. Carnes. Tem bastante carne. Eu nem vou pegar comida. Nem vou caçar um outro bicho. Pra não estragar, tá? Então, deixa o pessoal por enquanto aí. Realmente fazendo essa parte aí. De cavação aqui, ó. Já vamos começar a cavar essa parte aqui. Pra liberar o nosso novo cômodo. Que eu vou fazer. Muito provavelmente no outro episódio, tá pessoal? Não vou fazer aqui o nosso episódio. Nossa cozinha ainda não, hein? Fazendo outro episódio. Pra gente ter tempo aqui. De fazer tudo com calma, né? Tudo com bastante calma. Pra gente conseguir pegar e fazer tudo no tempo certinho. Pra o pessoal conseguir também evoluir aqui. As amizades. Deixa eu pegar essas pedras aqui. Pra gente pegar um pouco mais de pedra grande, né? Mesmo que a gente tenha bastante. Mas, começa a coletar aí. Que a gente vai precisar um pouquinho, né? Então, já começa a coletar. Deixa eu vir aqui no nosso telhado. Certo. O telhado. Dessa vez eu não vou economizar no telhado. Fecha tudo aqui. Fecha tudo. Pode fechar aqui todos os telhados. Beleza. Certo. Cancela aqui. E vamos pegar um pouco de galho. Então, pegar galhos aqui. Certo. Já pegou os galhos dessa parte. Certo. Tem galho pra pegar ali. Mas, também tem que cortar essas árvores. Então, corta essas árvores aqui. Que a gente vai precisar de bastante tronco. Pra fazer a evolução. Acabou o nosso feno. E chegou visitantes, pessoal. Visitantes aqui, então. Visitantes. Eu acho que eu nem vou receber todo mundo aqui de visitantes. Deixa eu ver. Eu quero dar uma olhada primeiro nos crãs. Calma aí. Os crãs que a gente tem aqui. A gente tem um crã novo aqui, hein? Esquei. Esse crãzinho aqui é novinho, hein? Vocês vendem comida. É interessante. Você vende só mato? Não. E você vende aqui pra gente ferro. Então, o crãzinho dessa cor e dessa cor é interessante pra gente. Beleza. Eu vou ver você. Você é interessante. Você pode vir aqui dormir com a gente. Eu só tenho duas camas sobrando, tá? Então, eu vou pegar aqui só duas pessoas pra ficar aqui conosco. Eu acho que é o verdinho também, né? O verdinho, o verdinho, o verdinho. Tá, o verdinho aqui pode ficar também. O outro aqui, infelizmente, eu vou pedir pra sair. Ele não vai perder relação com a gente, tá? Ele só vai embora. Mais duas pessoas. Dá pra atender aqui. Dá pra gente conseguir estar recebendo. Deixa eu tirar aqui, então, a placa de chamar pessoas. Deixa o pessoal passando a noite aí com a gente. Eles vão dar um pouquinho de dinheiro, né? Acho que vão dar 80 de dinheiro pra gente. Já vai ser um começo. A gente vai conseguir estar recrutando, então, nossos primeiros trabalhadores nos próximos dias, né? Então, vamos começar aqui a tratar bem o pessoal. Pra eles poderem voltar sempre e sempre, né? Beleza. Forja de catalão. A gente já consegue fazer você? A gente já consegue fazer, né? Deixa eu ver se tem um tijolo. Não, falta tijolo. Não consegue, consegue sim. Então, pode fazer. Bota a nossa forja de catalão aqui no cantinho. Já pode começar a fazer também. Vou só esperar aqui, então, a noite passar. Pra gente poder estar começando a fazer essas coisas. Beleza, pessoal. Então, aqui, mais um dia passou, tá? O pessoal já está aqui se organizando pra começar o dia. Tomar seu café. Deixa eu ver como que tá o pessoal aqui. Todo mundo de boas, tá? Não foi uma noite tão ruim, não. Só reclamou um pouquinho do frio. Porque tá aberto aqui ainda, né? Então, tá perdendo o calor da nossa base. Uma coisa que eu vou fazer aqui também, que eu esqueci. Que é fazer nossa janela, tá? Pra dar a iluminação aqui pra dentro. Então, já bota a janela aqui. Vou botar uma janelinha aqui desse lado só. E uma janelinha aqui desse lado aqui também. Vou aumentar a nossa produção de itens. Então, criação, forno, a carvão. Vou fazer isso aqui depois, na verdade. Depois eu faço. Deixa o pessoal primeiro fazer nossa forja de catalão. Depois eu faço, então, mais as nossas forjas de carvão. E forja de cerâmica aqui pra aumentar a produção, né? E deixar o pessoal fazer uma coisa de cada vez. E ainda tem poucas pessoas na nossa base. Então, deixa de boas. Opa! Pegamos ali um pontinho de relação. Dá uma olhada aqui uma coisa? Só um pontinho, né? Só um pontinho, cara. Um pontinho só. Puxa vida! Só um pontinho. É difícil, cara. É difícil subir a relação com o pessoal, hein? E aí, pessoalzinho difícil de crescer relação. Certo. Deixa o pessoal pegar madeira também. Eu queria dar uma olhada numa coisa. Cadê meus animais? Meus animais estão vivos ainda, né? Tá, meus bichinhos estão vivos aqui. Deixa eu começar aqui a caçar, então, umas... Uns coelhos pra gente poder fazer mais roupa. Porque tá reclamando que não tem pele, né? Vou pegar um coelho daqui de baixo. Vou pegar um coelho daqui de cima também. Pra manter a população viva. Eu acho que tinha coelhos pra cá, ó. Cadê os coelhos? Tem raposa. Raposa é melhor que coelho. Vou pegar a raposinha. Deixa eu ver se eu encontro mais uma raposa por aqui. Ó, tem coelhos aqui também. Aqui, ó. Achei os coelhos. Tem coelho aqui. Pega, então, três. São dois coelhos e uma raposa nesse dia. Deixa o pessoal caçando aí, né? Pra gente poder pegar mais um pouco de... Pérez pra fazer roupas. Opa! Nossa forja de catalão aqui tá pronta. Então, pode botar pra fazer aqui infinitamente. É bom que o nosso minério tá aqui em cima da gente também, né? É só a gente cavar um pouquinho mais nossa base que a gente consegue pegar mais minérios aqui. No futuro, talvez eu vou cavar essa parte aqui também. Ou talvez eu vou expandir aqui mais um cômodo aqui pra cá. Pra fazer a cozinha, né? Já que aqui pra cima vai ser os nossos quartos. E aqui vai ser meio que alguma cozinha, uma dispensa. Não sei ainda o que vai ser. Mas quero tentar deixar tudo junto pra aproveitar do calor, né? Pra manter a casa quente aí pra gente, né? Certo. Falta só isso aqui pra fechar essa parte. Vamos também aproveitar e botar aqui pra cavar vocês. Pode cavar aqui também. Se quiser, pode cavar aqui. Eu acho que dois aqui dá pra cavar. Certo. Cava essa parte aqui também. Pra gente já começar a aumentar nosso corredor, né? Pra gente já se preparar pra fazer nossa casinha. Ok. Deixa eu dar uma olhada numa coisa. Cadê? 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 Eu tinha pensado em pegar... Cadê a plantação de aveia que eu vi? Tava vendo durante a noite que eu acabei de ver a plantação de aveia. Já me perdi aonde que ela tava. Aqui. Nossa. Negócio dessa cor aqui eu perdi, né? Consegui perder toda essa plantação de aveia aqui. É muito bom, hein? Ai, ai. Vamos pegar aqui um pouquinho de aveia. Já pra gente começar, então, a fazer semente de aveia, tá, pessoal? Então vamos coletar essa parte aqui. Pra gente pegar os grãos, fazer semente e, quem sabe, começar nossa plantação aí. Muito em breve aqui nessa parte da frente bonitona. Esse campão aqui, ó. Esse campo bonitão aqui que a gente vai plantar aveia. Dessa vez vai dar certo nossa plantação, tá? Porque a gente vai começar mais cedo, então vai dar certo dessa vez. Vamos botar aqui nosso forno de carvão aqui pra cima. Nosso forninho. Mais um forno de cerâmicas aqui também, pra produzir um pouco mais. Certo. E aí eu boto aqui desse lado nossa forja, né? E, opa, defumador. Defumador é muito bom também. Vamos fazer um defumador. Defumador. Isso aqui é bem melhor do que nosso fogãozinho aí. Porque ele vai deixar nossa comida mais preservada. Preservada? Eu não sei como fala. Vai deixar nossa comida mais durável por mais tempo, né? Ah, eu vou deixar, então, desativado você. Pode deixar isso aí só por enquanto. Opa, acabou nossa picareta? Sério que conseguimos acabar com duas picaretas? E aí, gente. Acabou quebrando a picareta aqui, ó. Beleza, beleza. Certinho. Deixa aí, então, pessoal. E a gente aprendeu, então, a fazer nossas tábuas. Cadê? Acabei de ver, mano. Aqui, então, linharia. Vamos começar a fazer tábuas aqui. Eu vou botar isso aqui, aqui pra fora mesmo, tá, pessoal? Porque, porque sim. Ok, eu vou guardar minhas tábuas aqui fora. A gente faz as tábuas aqui fora. Vai ser bem mais de boas. Talvez eu faça um puxadinho aqui pra fazer uma sombrinha aqui. Só pra não pegar neve, pra não pegar chuva, tá? Então, vai ser um trabalho na parte de fora aí que vai ser interessante. Deixa eu ver. Eu tenho comida suficiente? Tenho comida suficiente. Vamos chamar aqui pessoas pra gente. E que é isso? A gente aprendeu a fazer a semente de aveia, né? Que eu tinha falado. Pode fazer a semente de aveia aí também pra gente. Pra gente começar a fazer a plantação nos próximos episódios. Certo? Carvãozinho aqui. O pessoal vai fazer mais um pouquinho de carvão pra gente aí. Então, faz carvãozinho. Fazer aqui mais umas telhas. Eu acho que isso aqui eu posso botar até pra repetir em fazer telhas. Porque a gente vai usar bastante telha pra fazer o chãozinho, tá? Nosso ladrilho sofisticado ali. E vai dar pra gente... Vai dar pra gente... Um chão mais durável, né? Um chão com mais qualidade pra gente poder estar andando. E eu vou botar pra fazer carne defumada. A gente não vai fazer mais carne aqui cozida, tá? Porque ela estraga bem rápido, tá? Então, tá estragando aqui nossa carne. Eu espero que o pessoal consiga comer tudo isso aí nos próximos dias. Tanto que eu até aceitei aqui pra trazer mais visitantes pra gente, né? Pra ver se come tudo isso aí e acaba com essa carne aí. Beleza, pessoal. Voltando com vocês. Então, eu deixei assim, tá? Nossa parte de fora aqui. Vou fazer então nosso telhadinho aqui nesta parte. Já vou começar até pra fazer o telhado com vocês. Calma aí. Nosso telhado aqui vai passar por aqui. Então, ó. Vamos botar um telhadinho aqui nessa parte de fora aqui. Vou começar somente nessa parte, tá? Só pra gente ter um cantinho aqui pra poder estar trabalhando. Volta aqui pra fazer umas tábuas. Pode fazer umas 30 tábuas aqui de início. Já vai ser o suficiente pra aprender aqui a fazer tudo que precisa. Nossa carne aqui estragou. Então, deixa eu tirar aqui fora a nossa carne estragada. Isso aqui vai estragar também. Hum. Complicado, complicado. Vai precisar de mais argilas. Mais argilas. A gente ainda não tem nosso poço de argila, né? Então, a gente não tem muito o que fazer. Nosso peixe, cara. O peixe ainda vou ter que fazer aqui, tá? Porque a gente não tem como fazer peixe defumado, tá? As enguias defumadas não tem como fazer. Então, a gente vai comer enguias ainda. Por enquanto, né? Que depois a gente vai começar a comer os peixes defumados. Que vão ser bem melhor que as enguias. Pra gente poder estar mantendo nossa saúde aí. Nossa alimentação também em dia. Beleza? Eu queria fazer com vocês ainda. A nossa forja, forja mesmo, né? Nossa forja de forjar itens. Só que tá faltando fazer alguma coisa. Eu acho que é tábuas mesmo, hein? Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que é tábua. É tábua. É só tábua mesmo. Tem que fazer as tábuas aqui. Pra gente poder estar fazendo, então, nossa forja. Aí sim, eu vou estar finalizando esse episódio com vocês. Porque eu acho que com isso, a gente meio que vai conseguir completar aqui. A nossa casa de forja, né? Nosso cantinho de forjar itens aqui. Talvez nossa casa da tranqueira, né? Aquele cantinho, aquele quarto que tem em toda casa. Que tem um monte de bagunça, né? Então vai ser aqui nosso cantinho da bagunça. Certo? Deixa eu dar uma olhada aqui também uma coisa. Como ficou nosso treladinho. Ok, tá de boa o nosso treladinho. Eu já podia fazer meio que nosso caminho aqui, nossa rua, né? Demarcar o tamanho da nossa rua. Porque ela vai vir por aqui, assim, ó. Ela vai ser 3x3 aqui nesse canto. Aí vai ter um cantinho de rua pra cá. Vai vir pra cá, assim, né? E aqui embaixo, já vai ter nossa parte aqui de plantação, coisa e tal. A gente vai ter um caminho que vai vir até aqui embaixo também. Assim, pode ser até aqui, mais ou menos. Pra gente ter acesso a nossa... Nosso raguinho aí, né? Deixa o pessoal construindo isso aqui. Aí eu posso fazer aqui um cantinho. Pra gente já começar a fazer nossa plantação. Já vou demarcar isso aqui, então. Tem uma parede. Tem uma cerca de pedra que eu posso botar aqui, ó. Marcar mais ou menos como que vai ser. Certo? Só pra fazer essa parte inicial, assim, né? Aí vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5... Pode ser aqui. Quadradinho. Aqui. E depois eu vejo até onde que eu puxo isso aí. Por enquanto tá bom. Só pra saber o tamanho que vai ser, né? Porque eu também vou botar os animais em um cantinho aqui também, né? Então eles vão ficar num espacinho pra eles aqui. Talvez nessa parte aqui a gente bote os animais aí pra viver meio que soltos, né? Eu não sei se eu vou botar soltos ou eu vou botar dentro de casa. Tem duas formas que eu posso fazer. Eu posso botar os bichos aqui pra dentro, né? Num cantinho pra eles ficarem aquecidos. Ou fazer um cantinho pra eles e aquecer eles do lado de fora também, né? Certo? Madeira. Por que que ninguém tá fazendo minha madeira? Quem vai fazer madeira, pessoal? Deixa aqui na prioridade 10 aí, pelo menos. Pra ver se eles trabalham nessa parte de coleta de madeira. E também vou botar meu depósito de madeira aqui fora, né? É interessante fazer isso também, né? Pira de troncos. Pira de troncos? Aqui. Pira de troncos aqui. E nossa pilha de gravetos. Bota aqui nossa pilha de gravetos aqui do lado, então. Ok? Beleza? Aprendeu então a fazer nossa forja. Vamos fazer nossa forja aqui, então. Certo? A forja é grandona aqui, né? Eu vou fazer ela aqui desse lado mesmo. Deixa assim mesmo, tá de bolsa. Ih, vai faltar tijolo. Caramba. Mais tijolos aí, então, vai. Mais tijolos. Vai faltar uns 50 tijolos aí, pelo menos. E vai faltar metais. Vai faltar metais. Caramba, faltar metais é demais, hein? Eu vou fazer então uma coisa. Vou começar então a fazer aqui o update dessa parte aqui, né? Já com os nossos murinhos que vão ficar na parte interna. Deixa o pessoal cavando aí. E vai ser nossos murinhos de argamassa mesmo. Argamassa? É, por enquanto vai ser argamassa. Depois eu faço aqui para os muros de tijolinhos, tá? Mas por enquanto a argamassa é um material muito bom. Dá para usar bastante. Deixa eu também dar uma olhada aqui. Como que está o aquecimento dessa base? Opa, a base está quentinha, hein? 25 graus aqui. Do lado de fora está 26, quase 26 graus aí, né? Está um pouquinho mais quente. Mas pelo menos vai manter o aquecimento aqui da base. Para o pessoal não reclamar bastante aí durante a noite. Que está passando frio, coisa e tal, né? Então vai ser importante para a gente manter o pessoal quentinho durante a noite. Certo. O que está fazendo aqui? Está fazendo já meu tijolo? Está fazendo meu tijolo. Então 100% de aproveitamento aqui. O pessoal está trabalhando bastante. Seria interessante também fazer um depósito aqui, né? Essa parte aqui de fora serve para fazer depósito. Vai ver, nossa, a gente está cheio de camas aqui. Tira essas camas. Estou cheio de cama de dormir aqui do lado de fora? Caramba. Por isso que eu estou vendo que tinha gente que estava deitando ali fora. Esqueci disso. Caraca, esqueci de tirar a cama do lado de fora, meu. Que mancada, hein? Deixa eu botar aí todas as nossas paredes aqui para não cair o teto sobre a gente. Certo. A gente já tem aqui nosso espaço para fazer nossos quartos aqui. Depois vai puxar um corredor aqui para trás também. Um corredor aqui para fazer nossa despesa, cozinha, né? Bastante espaço aí para a gente. Eu acho que eu já posso até fazer isso aqui para trazer os trabalhadores, hein? Começar a trazer trabalhador aqui para a gente. Bota aqui. E pode botar também o outro, né? Que é de comércio. A gente vai começar a trazer os comerciantes aqui também. Para a gente começar a negociar com eles. Ok, então, pessoal, voltando aqui. O pessoal já está no novo dia. Está faltando aqui só para fazer, então, para a gente aqui nossos tijolinhos, tá? Para a gente conseguir estar fazendo a nossa forja, né? Na verdade, vai faltar um pouco de ferro aqui, né? No caso, ferros. Por que que não está fazendo ferro, meu? Tem minério de ferro para caramba aqui, ó. Não tinha visto, mas está lotado de minério de ferro. O pessoal não está fazendo aqui, hein? Será que está faltando o carvão? Vou fazer uns carvões aqui. Deixar uns 100 carvões aqui para ser feito. Que assim a gente não se preocupa pelo menos por uns 2 dias aí em ter que fazer carvão, né? Bom, vou fazer mais um pouco de tijolo aqui. E depois mais um tanto de teiras também. Fazer umas 200 teiras para a gente poder estar usando no chão. Vou botar o pessoal para coletar aqui, então, um pouquinho de argila também. Aproveitar esse dia aí que a gente tem aqui de trabalho. Vamos coletar argilas. Pode coletar nossas argilas aqui. Nossa ruazinha foi feita. O pessoal para fazer rua é rápido, hein? Caramba, o pessoal para fazer rua é bem rapidinho, hein? Certo, está faltando carvão para fazer as nossas fracas aqui, hein? Eu queria fazer isso aqui ainda hoje, né? Ia ser interessante. Deixa eu fazer nossa cesta de esterco aqui. E a gente vai poder estar coletando tudo que é podre aí no nosso mapa para botar aqui para fazer fertilizante, né? Acho que é isso mesmo. Então o pessoal está coletando aqui algumas frutas podres, algumas coisas aí que estragou. Para fazer fertilizante também. Nossa carne está estragando, infelizmente, né? Como eu tinha falado para vocês, eu vou tentar aqui fazer só carne defumada aqui, né? Que eu falei no decorrer do episódio. Para pelo menos não estragar tão rápido aí, né? Certo. Construção aqui. Está faltando ferro. Está faltando ferro agora. Aumenta aqui então um pouquinho. Deixa o pessoal trabalhando nessa parte. Beleza. Vamos coletar aqui mais um pouco de feno, né? Que está faltando feno dessa vez. Meus animais estão comendo todo o feno dessa parte. Eu não queria remover o feno dali, porque o feno é deles, né? Eles comerem aquele feno ali, que eles estão com fome. Pega esse feno aqui, pessoal. Beleza. Deixa eu dar uma olhada de uma coisa. Está fazendo aqui nossos cestos. Fazer mais uns materiais aqui para deixar pronto aí para a gente. Eu devia fazer também o suporte de ferramentas, né? Suporte de ferramentas é bem interessante. Para deixar aqui perto da nossa casa, para a gente pegar os itens, né? Bota aqui na portinha, para a gente poder entrar aqui e trazer nossas ferramentas. Eles vão guardar bastante ferramentas aí. É um suporte interessante. Ajuda demais aqui para a gente manter a organização aqui da nossa base. Certo. Além disso, tábuas. Foi feito 30 tábuas aqui. Então está tranquilo ainda, né? Meu cortador de carnes aqui. Vamos trazer você mais para perto. Deixar você aqui, nesse canto aqui, ó. Por enquanto, né? Beleza. O que mais tem que fazer? Esses grãos aqui tem que remover daí também, né? Não posso deixar isso aí muito tempo aqui para fora, senão vai estragar. Então eu tenho que fazer também o suporte para guardar vocês, que são meus grãos. E eu nem sei onde que eu guardo meus grãos. Aqui, ó. Palete de grãos. Se a gente consegue guardar vocês, eu tenho que deixar aqui para dentro, né? Não é isso que eu mal... Eu vou botar você aqui, vai. Bota aí mesmo. Faz um pouquinho de corda aqui que está faltando. Ih, deixa eu ver se fez a minha forja. Ainda não fez a minha forja. Hum. Está faltando carvão mesmo, hein? Carvão é um grande gargalo aqui da nossa base, hein? Mesmo que está fazendo automático, né? Está fazendo bastante. Eu vou fazer uns 100 ainda, né? 80, no caso. Porque já fez alguns. Ok, então, pessoal. Voltando aqui com vocês. Depois de um tempão aqui, esperando eles trabalhar. Chegou aqui, então, nossos primeiros comerciantes. Tem muita gente aqui. Olha só quanta gente, meu. Comerciante, comerciante. O que você tem para vender, comerciante? Ela compra nossas roupas aqui. Interessante. Vende minério de ferro. Eu vou comprar, então, dela. Vou vender aqui nossas roupinhas aqui, ó. Que a gente fez. Beleza. Você aqui do lado. O que você compra da gente? Você compra telhas. Ok. Mas ainda não vou vender, então. Deixei de boas. Você aqui compra o quê? Pedra e madeira. Vende comida para a gente. Vende ovos, né? Os ovos são interessantes, cara. Vou comprar uns ovos aqui. E as enguias a gente come dali, né? Vou pegar mais comida, vai. Está sem comida aqui no momento. Vender um pouco de pedra para você. E vender também um pouco de madeira aqui. Que a gente meio que fabricou já, né? O que é isso? Desbloqueia no nível 3? Comprar madeira? É isso? Ah, interessante. Está chegando aqui mais um comerciante. Você aqui. É um desempregado que custa 44 por dia. Pode vir. Vem trabalhar para a gente. Você estava vendendo para a gente aqui. Já comprei, né? Você aqui vendia maço de aveia. Vende aqui também palha. Eu vou comprar as palhas. Vou vender aqui também para ir com um pouco de teiras, né? Que as teiras eu fiz para vender mesmo. Certo? Tem filaça aqui. E tem aveia. Ah, eu vou comprar só aveia só. Comprar só aveia. Vou vender aqui também fertilizante. E vou vender um pouquinho de tijolos aqui. Só para vender mesmo. Só para vender. Beleza. Então, um pouco de comércio aqui com cada um. Perfeitinho. Nossos primeiros comércios. Deixa o pessoal aqui, então, construindo aqui o restante que falta, tá? Aproveitei também esse meio tempo, pessoal. Eu já setei aqui o tamanho da nossa construção. Tem que remover esse negócio aqui, né? Tem que botar um banheiro aqui para baixo. Mais banheiros. Botar mais um banheiro aqui para baixo. Um pouquinho afastado. Para o pessoal poder ficar reclamando que estão observando, né? Aqui também. Certo. Deixei os banheirinhos. Então, fiz aqui. Puxei mais uma rua, tá? Para o pessoal poder vir para cá. Aí, vou fazer, então, aqui um estoque. Depois, para guardar pedra. Guardar essas coisas aí que não são comida, né? A gente pode guardar aqui fora também, né? Certo. Nossa forja, cara. E eu acho que finalmente o pessoal vai construir nossa forja. Aqui está demorando bastante para fazer. Vou botar que tem alta prioridade aqui para o pessoal começar a fazer. Porque material tem para fazer, né? Tem argila, tem ferro, tem tijolinho. Tem tudo que precisa. É que eles estão na preguiça mesmo de trazer o material, né? Certo. Estão fazendo aí. Aqui está faltando tijolos. E aqui está faltando fazer um pouco mais de argilas aí. Mais de tijolinho para a gente. Deixa o pessoal começar a fazer. Termina logo a minha forja, por favor. Que eu quero fazer ferramentas, cara. Para começar a fazer ferramentas, pessoal. Ok. Fez aqui umas enguias. Perfeito. Tem um pouquinho de comida aqui que a gente pegou também no mato aí, né? Comprar as nossas roupas de pano ninguém quer, né? Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tem mais alguma coisa para comprar. Opa. Você é nova, né? Você não comprei. Você vende frutinhas para a gente. Poxa, é baratinho, cara. Vou comprar a frutinha dela, meu. É baratinho isso aqui. Comida, né? Comida de boas aí para a gente, né? Os animais não vou vender. Então, deixa aí. Tijolinho. Sobrou 25 tijolinhos. Vende tijolinho para você. Você não compra nada de mais. Você compra aqui pedra. Vou vender pedra. Vou vender pedra. Certo. Estamos com 266 de dinheiro. A gente vai ter que gastar aqui 44 por dia para pagar o nosso trabalhador, tá? No momento, eu vou estar desabilitando aqui nosso trabalhador, nossa placa de trabalhador para ficar só com uma pessoa trabalhando no momento. Então, a gente vai investir nessa pessoa. A gente vai tentar aqui aumentar a relação aqui com o Christian, né? Eu acho que é Christian. Christian. Com Christian, para ver se ele quer ficar na nossa base aqui. Ele é uma mulher? Christian é mulher ou Christian é homem? Eu não sei. Eu não faço ideia. Não sei se é homem ou mulher. Mas tudo bem. Está aí. Beleza? Vamos continuar? A gente conseguiu, então, fazer nossa forja. E vamos começar a fazer nossos prégios para a gente poder estar liberando muita coisa aqui na nossa vila, né? Bom, pessoal. Então, depois de muito tempo aqui esperando, a gente finalmente conseguiu, então, completar aqui nossa casa de forja, né? Não vai faltar fazer nossa parede aqui que eu estou atualizando. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se possível, se inscreve no canal, deixa o like, comenta o que você achou. E, pessoal, não se esquece, tá? Se você ainda não é membro do canal, considere se tornar um membro. Se você não pode se tornar um membro, vai no primeiro episódio, comenta lá o seu nome, se você quiser participar da série, porque eu vou estar sorteando o pessoal para poder estar entrando aqui na série do canal, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Opa, completou nossa casa. Nem vi. Que bom, cara. Que bom. Tchau, tchau. Tchau.